Na eleição deste ano, o Amazonas vai escolher 24 deputados estaduais para atuarem na Assembleia Legislativa do Estado. E um deputado estadual pode dizer ser mandado de 4 anos e continuar a caso, reeleito sem limite de continuidade. Além de representar a população como agente fiscalizador das ações do governo, cabe ao parlamentar propor, emendar, alterar ou revogar as leis locais. Debater propostas nas sessões plenárias e comissões para atender necessidades da população da capital interior com outros pares faz parte do trabalho. No dia 2 de outubro, o pleito vai começar a partir das 7 horas da manhã. E os 5 números de um candidato a deputado estadual virão em segundo na ordem de votação na urna eletrônica. A inovação é compromisso com a cidadania e Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto